Mandelão de malandro porra, não peita, respeita Dá uma tapa, cachorra, dá uma tapa no bumbum Dá uma tapa, cachorra Pouco, eu sou cachorra e ninguém humilha Dá uma tapa, cachorra, dá uma tapa no bumbum Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Dá uma tapa, cachorra, dá uma tapa no bumbum Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Dá uma tapa, cachorra, dá uma tapa no bumbum Dá uma tapa, cachorra Pouco, eu sou cachorra e ninguém humilha Esse é o MTS Silva, o astro do momento Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Manda lá de malandro, porra, não feita, respeita Tchau, tchau